Rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, tá sendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje estamos iniciando um novo guerra, galera, sim, estamos em mais um guerra E finalmente, graças a Deus, é um guerra solo, galera Sim, eu amo guerra solo, meus favoritos, porque eu consigo fazer o que eu quiser, não me limito e consigo fazer a kill em geral Então, mano, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, quiser me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos Se não faz vídeo, inscreva-se no canal e ativa o sininho, beleza? Que eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia e 3 da tarde, se você não perder nenhum dos vídeos E galera, mano, compartilha o canal pros seus amigos aí, pra gente bater 50 mil inscritos até julho, que é o meu aniversário Enfim, galera, esse novo guerra é uma guerra de Nanatsu no Taizai, galera Sim, aquela novada de Nanatsu, mano, por favor, venha, por favor, de Arcanjo, Arcanjo, Arcanjo! Nossa, galera, eu vou fazer... mano, eu vou fazer o T1 No primeiro episódio, mano, se eu conseguir fazer o T1, vai ser muito, tipo, muito, 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 muito GG, velho Mano, eu vou fazer muito o T1, vou fazer muito, muito, vocês não tá ligado que eu vou fazer o T1, vou fazer o T1 Eu vou fazer, tipo, demais esse T1, mano Caraca, velho, mano, perfeito, galera É um guerra e eu pretendo ficar vivo no primeiro episódio, sendo bem sincero Eu pretendo conseguir fazer alguma coisa E é isso, eficiência, peitoral, não dá, não posso colocar peitoral, mano Tá, nossa, Cap! Mano, eu sou muito sortudo, velho, eu sou muito sortudo, cara, não dá, não dá Mano, guerra solo eu deito, né, galera? Todo mundo comenta, fala que eu jogo melhor em guerra solo Que guerra solo são os melhores pra mim, etc E, galera, eu concordo totalmente, tá ligado? Eu amo guerra solo, velho Guerra solo é o que eu mais gosto de jogar Porque, mano, é o que eu sempre falo, eu não fico limitado, tá ligado? Guerra de time, vou dar um exemplo Se eu pegar o Tanjiro, eu tenho que ficar com o Tanjiro até o fim, tá ligado? Se eu for, tipo, pegar o Renegando Sasuke Eu tenho que ficar com o Renegando Sasuke até o fim Agora, quando é guerra solo, mano, eu posso fazer o que eu bem entender, galera Tipo, mano, isso é muito GG, tá ligado? Pra quem entende da addon, que nem eu entendo de 90% das addons Então, mano, é muito GG, tá ligado? Pra mim, compensa bem mais eu participar de um guerra solo, mano Guerra solo eu acho muito da hora E vocês, galera, vocês que assistem os vídeos Vocês preferem guerra solo ou vocês preferem guerra de time, mano? Comenta aí, velho, comenta aí que, bom O comentário de vocês é muito importante, cara É muito, muito, muito importante mesmo Vamos ver se daqui veio Pilhagem, nice, mano Pilhagem, então eu tô bem, mano, bem tranquilo, galera Três caps, pilhagem e é isso, velho Tá, aqui já tem essas manas aqui E, bom, o que já quero ver pra eu fazer É o meu arcanjo, mano O Drank já foi de base pra uma fada, mano Meu Deus, o Drank foi muito de base pra fada, velho Eu queria saber como o Drank foi de base pra fada, mano Mas, enfim, vamos aqui derrotar a fada Pronto E a fada não dropou nada pra mim É sério, é sério A fada não dropou literalmente nada Cara, será que eu tô bugado? Não, por favor, fada Tem sido só bug seu, velho Ou será que pilhagem não pega, mano? Ah, tá Tá, esse daqui já dropou, galera Pera, corre, 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 corre Tá, já dropou bastante até Beleza Pra eu fazer Ah, eu precisaria pra fazer o arcanjo DNA de deusa também, velho E isso é bem complicado Fazer DNA de deusa Ó, arcanjo da luz Na real, não Arcanjo do sol Mano É tranquilo Galera, é tranquilo pra fazer Galera, é muito tranquilo É, é, é tranquilo, galera É tranquilo É tranquilo É tranquilo Mano, é muito tranquilo, galera É muito, é muito, é muito, é muito tranquilo É muito tranquilo É muito tranquilo, é muito tranquilo, é muito tranquilo, galera É muito tranquilo, velho Mano, é muito tranquilo Mano, é muito tranquilo, galera Calma, senão que eu vou morrer Beleza? É muito tranquilo Eu não sabia disso Cara, eu vou muito fazer essa fita, velho Eu vou muito fazer essa fita, mano Calma Beleza, beleza Mano, eu vou muito fazer, véi Tá, nice, 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 nice Beleza Pega muito Boa Nossa, galera, mas eu vou fazer demais isso, mano Arcanjo da luz, calma Arcanjo da luz Vou fazer o do sol, falta o quê? Não é dessas Dá ômega Giga Faz dessa daqui Beleza, giga Pra fazer a ômega Vamos ver, vou fazer a ômega Hum, todos Vai fazer a ômega Será que é ômega? Não, não Qual vem? Vem giga Mega Humana celestial Humana angelical Cadê a ômega? Ômega Cadê ômega Giga Mega Mano, a impressão minha é o... Cara Tá, mas cadê a ômega? Dá luz Tem um ano Mano, eu preciso dessa ômega, véi Eu preciso dessa ômega, mano Mano, eu preciso muito da ômega, véi Ômega Cara Tá, eu tenho que ver como eu consigo essa ômega, mano Eu queria fazer muito o teu ano, véi Espero que seja algum mob, mano Espero do fundo do meu coração que seja algum mob Mano, eu não sei como eles estão morrendo pra fada, mano Cara, eu queria entender como eles estão morrendo pra fada, véi Eu queria saber muito como eles estão morrendo de beijo pra fada Tá, eu preciso pegar a ômega, mano Nossa, véi, mas será que a Adam tá mudada, mano? A ômega, mano, vem, né? Dá pra fazer a ômega, mano Será que vai ser eu derrotando arcanjo, derrotando mob Alguma coisa assim, galera? Cara, eu acho estranho, mano Beleza Nossa, veio um mini ali Boa, peguei ômega Peguei ômega Dreyfus Tu vai de base Eu acho que eu peguei ômega Cara, olha que GG, mano Beleza Sei, que eu quero fazer as coisas rápidas Esse daqui tudo é ômega, né, galera Ômega mana Beleza, preciso só de mais uma ômega Preciso só de mais uma ômega Vai, você vai me dar ômega Eu sei que você vai me dar ômega Você tá com cara de quem vai me dar uma ômega, mano Eu sei que você tá com muita cara de quem vai me dar uma ômega, mano Eu confio em você Eu sei que você não vai me decepcionar Pronto Sabia Sabia que você não ia me decepcionar Eu sabia que você não ia me decepcionar, mano Calma Bora, faz isso daqui, ó Tornado do Sol Pronto, galera Pera Beleza Deixa aqui Faz isso Só pra Só pra desencargo Porque eu já sei que o BVP vai ficar um logo logo, galera Vai, vamos testar Ai, ai, vamos testar Isso daqui Ih Nossa, esse é muito mais poderoso É, é muito mais poderoso, galera É muito mais poderoso, véi É muito, é muito, é muito, é muito É muito mais poderoso Tipo Cara, é surreal de quão poderoso isso é, véi É surreal de tão Mano, tão poderoso que isso daqui é, mano Cara Mano, os caras tão perdendo pro Oslo, mano Nossa, esse daqui é surreal de tão poderoso que é, mano Mano, ainda vou ruxar no T1, galera Ainda vou ruxar no T1, mano Você vai ver se eu não vou ruxar no T1, galera Ainda vou ruxar no T1 isso daqui, véi Beleza Cara Vamos que vocês não aguentam agora não, mano Vocês não aguentam nada Mano, eu vou ruxar muito no T1, galera Eu vou ruxar muito no T1, véi Beleza Calma Tá, aqui tem uma ômega mana Mano Beleza Eu vou ruxar demais no T1, véi Cara, no primeiro dia se eu conseguir ruxar, véi Vai ser muito GG, mano Se no primeiro dia eu conseguir ruxar, vai ser muito GG Beleza Vai, vai, vai Mano, às vezes é pequenininho, mano Esse é o problema Ah, ele me deu uma mana ali que é bem interessante, galera Beleza Nice Tá Vamos ver aqui se eu tenho mais ômega Ômega Nice Galera, T1 feito T1 feito, galera Vamos lá T1 Beleza Fiz o T1, galera Toma Toma Toma, rapaziada Toma, tá Então você toma Beleza Guarda isso daqui Mano ancestral Beleza Vamos ver aqui mais o que eu consigo fazer Mano No quesito T1 É, galera Tá bem tranquilo Mano, eu sei que o modo mais forte é o caos, véi Beleza Já passou, mano Uns oito minutos, véi Eu tenho que ver se o PVP vai estar on Faz isso daqui Nice Ah, você tá contratado Ah, você tá contratado Como assim Como assim, véi Cara O Breno é muito maluco, véi Eu vou guardar meu negócio aqui também de missão Beleza E eu quero ver os mobs que vende itens, véi Eu quero Hum, eu vou guardar essa espada aqui da Essa espada aqui da Da Adam, mano Não, da Adam não De pilhagem, tá ligado Pronto Guarda a espada de pilhagem Guarda pão também Que é bom Dá 14 de dano, né, véi É bom conseguir uma espada da Adam, véi Bom, eu não sei nem que você pode usar a espada da Adam Pra ser sincero É Ah, véi Então, mano Que esses gigantes querem comigo, véi Que esses gigantes querem comigo, véi Meu Deus O que que tá ali? Ah, o Drancão Tá, não sei o que ele quer comigo, não Perpião Mano, como ele tá com esse modo aí? Cara, ele não tá querendo bater, mano Ele tem um caos aqui Mano, o Dranc tá com um modo muito estranho, véi Mano, o Dranc tá com um modo muito estranho Calma Eu tenho que comer isso Calma Seu modo, mano O modo do Dranc Nossa, mano Tive que gastar Mano, eu gastei uma cap, véi Nossa, o Dranc tá com um modo muito estranho, véi Tá Mano, deu nem tempo de eu comprar uma espada, mano Deu nem tempo de eu comprar uma espada, véi Tô que aproveitar esse efeito de cap, véi Trade Não, eu não quero isso Hum Ai, mago Não, 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 não Sai, 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 sai Galera, eu vou pro meio, vou pro meio, vou pro meio Tô, tem que aproveitar o efeito da cap, mano Mano Olha aqui Rony Khan Ah, Khan, rei dos gigantes, Khan Sério, Khan Rei dos gigantes, velho O Inet é de modo assalto Beleza O Inet é de modo assalto Boa Vamos Beleza Tá, o Inet tira dano, hein Boa Beleza Coloca a armadura, galera Calça, bota Tá, o Inet tira dano, hein Inet tira dano, hein Tá, sai daqui Beleza Vamos lá Tá O Inet tira dano, hein O Inet tira dano, mano Mas se eu deixar ele forte Vai me prejudicar, velho O esquema É eu tirar aquele modo do Do Drunk, velho Cara, eu não sabia que o modo assalto Ia ser mais forte do que O meu modo, mano Eu não esperava que o modo assalto Ia ser mais forte do que o meu modo Sendo bem sincero Eu não 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 esperava Não esperava Do fundo do meu coração A espada dele também deve dar muito mais dano Do que a minha, velho Dá uns 14 de dano Cara, eu não sabia, velho Que o modo assalto Vamos lá Ai Esse dinheiro, galera Hum O Rony vai tentar bater, velho Ah, tá Tá O Rony tava morrendo pra Deus, mano Não ia arrumar nada comigo Cara, de verdade Eu não Eu não imaginei que o modo assalto Seria mais forte Do Do que o teu ano, mano Deve saber em qual mundo Tá ligado O criador dessa área não viajou nisso Cara Em qual mundo O assalto é mais forte que o teu, mano Em qual mundo Tá ligado Em qual mundo Esse daí assistiu o Nanat Serrado, mano Ah, velho Esse mago aqui Me encheu meu saco, mano Cã Beleza Beleza Tá Cã Não me dá dano, mano Cara Eu não sei o que eu tô fazendo Ah Ué Não entendi Não entendi Não dropou, galera Caraca Não dropou também, né, mano Quatro minutos de moda, né, galera Quem tá ali É o Kratos, né, mano Cara Deixa eu só reequipar o meu modo Sai daqui, mano Meu Ai Mano Mano Eu odeio esses mobs, mano Eu odeio esses mobs, mano Mano Sério, galera Mano Vocês que fazem Adam, velho Por favor, galera Não faz Adam Que os mobs atacam Sem você fazer nada, velho Isso é muito chato Pra séries, velho Por favor, cara Tá Eu não vou matar o Kratos, não Mas eu quero ver O crafting, mano De algumas coisinhas Eu quero saber como consegue dinheiro, mano Tá Oh, tem como Hum É, mas tem que conseguir a primeira Nossa, galera Mano Se bem que um cavaleiro Um cavaleiro sagrado Me dá a espada, né, mano Mas eu preciso de DNA humano Ah, mano Cavaleiro sagrado Me dá a espada, velho DNA humano Seria muito útil, velho Cara, o cavaleiro sagrado Deve me dar muito Tipo, muito Deve me dar muito Uma espada, velho Precisa ser muito útil Eu tenho que tirar o modo do Drank, velho Cara De alguma forma possível Eu vou ter que ganhar do Drank, mano De alguma forma O modo dele é bem mais forte Do que o meu É Mas eu vou ter que fazer Algum jeito de tirar do Drank, tá ligado? Se eu tivesse lava Seria perfeito, tá ligado? Colocaria lava nele Seria tática de HG, mano Tá quem tá ali É o Drank Bom Drank, a caça chegou, né? Beleza Beleza, cara Vamos Nossa 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 Que modo é esse? Três tapas, mano Três tapas, velho Mano O Drank me matou em três tapas, velho Não é possível, mano Esse moleque não tá normal, velho Mano Nem o Ine que tava com o modo da Assault Que é um modo forte Não fazer isso Nossa Três tapas, mano Crátis Tu tá de humano, Crátis? Bom, valeu Vai precisar do humano Bom Espero que drop Vamos, Crátis Vamos lá Mano Não vai falar que o Que o Ah, tá Ah, não tá dropando as coisas, velho Ai, galera Aí é Aí é Complicadíssimo, né, velho Aí é Complicadinho, galera Aí é complicadinho Cara, eu queria tirar aquele modo do Drank, velho Mano Mano Eu tenho que ver alguma coisa pra tirar aquele modo do Drank, velho O Ine fez o modo Assault, mano Eu não faço a mínima ideia, mano Porque eu me lembro o modo Assault é muito difícil Por isso que eu não rushei Eu rushei no T1 Porque, bom, é o T1 E não é difícil, tá ligado? Agora o modo Assault, mano Pelo que eu me lembro é muito difícil, velho O modo Assault é muito difícil, mano Modo Assault, né, velho Cara E eu não sabia que ele ia ser tão mais forte, mano Porque, bom Qualquer pessoa que já assistiu no Análise no Taizai Ninguém vai achar que o modo Assault é mais forte do que o T1, né, velho Não sei, não sei, não sei, não sei Modo Assault é forte? É pra caraca Bom, é um modo muito forte, velho Mas, velho A gente tá falando do T1, velho Vamos ver agora Assault Mode Mano, é fácil Caraca O Rapa passou a mão Cara, é fácil, velho É muito fácil, mano Eu não sabia Eu não sabia, mano Beleza Eu tenho que ver Óbvio que qualquer um ali vai perder pro Drank, velho É, qualquer um ali vai perder pro Drank, mano Acho que até o Ine perderia pro Drank, mesmo com Assault É Bom, Crotão, já tava precisando E esse daqui é um Guerra, cara Se você quer paz, joga Minecraft Paz Isso daqui é Minecraft Guerra, mano Foi mal O que que é isso? Cara, eu não sei o que que é isso, não Mas pode ser útil Sobras Bom, pode ser útil pra alguma coisa, galera Eu quero ver se tem algum mob que ele vende um negócio de DNA, tá ligado? Porque, bom Se eu pegando o DNA demônio Eu posso fazer o Rei Demônio Eu posso fazer o Mandamento Absorvido Porque eu já tenho o Mandamento Posso fazer várias e várias coisas, tá ligado? Então, bom Achar um mob que venda isso Ia ser o maior GG do mundo, velho Mas, que eu saiba Eu não sei nem como consegue dinheiro nessa área, mano Pra ser bem sincerão, mano Mandar bem a trupe Vocês, eu não sei nem na onde Eu não sei nem na onde consegue dinheiro, tá ligado? Mandando a tru, mesmo Mandando a tru Eu não sei nem como consegue dinheiro, não, mano Eu não sei se é com esse mestre aqui, tá ligado? Porque o mestre, eu sei que ele vende algumas fitas É, mas ele vende só arma, né, mano Machado de Rita Bom Nossa, espada quebrada Espada dos Elders, mano É Lost Wayne, não Bem, é Eu... Ali mandando bem a trupe, meu irmão Bom, o Rony tá fraco Cara, eu acho que não tem mais o que... Tá ligado? Eu tenho que descobrir, mano Eu tenho que literalmente descobrir O como faz o negócio, mano Eu tenho que descobrir como... Eu tenho que descobrir como consegue dinheiro E como consegue o negócio de pegar mais DNA, tá ligado, galera? Mano, só que aí nessa... Nessa parte, vocês vão ter que me ajudar, velho Vocês vão ter que me ajudar muito Porque, cara Como eu falei, o bagulho é complicado Eu tô sozinho Então, cara O comentário de vocês vai ser muito, 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 muito útil, velho Vai ser... Vai me ajudar demais Mas... Eu acho que o Inê já vai ruxar no Rei Demônio, velho Sendo bem sincero Eu acho que o Inê já vai ruxar no Rei Demônio Porque, mano Não vem a trupe, vocês, mano Eu acho que não fica tão difícil ruxar no Rei Demônio Depois de você ter feito o modo assalto, não, mano Foi por isso que eu me impressionei tanto De ele fazer o modo assalto, tá ligado? Eu acho que ficou mais fácil Foi por isso... Tipo, eu me impressionei demais Porque, cara O assalto é um passo pro Rei Demônio até então, né? Vamos ver aqui O assalto eu sei que ele é um passo pro Rei Demônio, mano Rei Ó Rei Demônio... Não, não Rei Demônio, Zeldris Não Rei Demônio Meliodas É Não, não, não Não, é complicadinho, galera É complicadinho Entre ruxar no Rei Demônio É melhor você... Ruxar na Deidade, mano Mano, eu queria saber como consegue, tá ligado? Eu queria saber como consegue, mano Precisa também trocar uns DNA, velho Mano, eu troco por maçã, tá ligado, galera? Eu troco por maçã Troco por maçã, tá ligado? Cara Eu não sei se ele vai querer trocar comigo, não, mano Aí vocês vão ter que comentar como consegue DNA, velho Mas eu troco... Mano, troco por maçã, tá ligado? Da maçã dourada, mano Velho Literalmente, mano Eu andei tudo aqui E eu preciso saber como consegue esses DNA, mano Nossa, a roupinha do Meliodas, né, velho Calma aí Roupa Meliodas Nossa, velho Tô na eco-mestre também, mano Tá, eu não faço ideia de como consegue o DNA, galera É, vocês vão ter que realmente comentar pra mim Como consegue o DNA, velho Porque, bom Eu quero ruxar na Deidade Suprema Eu acho que vai ser bem tranquilo E é fácil também ruxar na Deidade Suprema É... Eu quero ruxar também Talvez no Rei Demônio Mas pra isso eu precisaria de vários mandamentos Então, bom Eu preciso conseguir Lucky Block Aqui tem uma bigorna, velho Então eu preciso conseguir Lucky Block Mas é basicamente isso, velho Basicamente isso, mano Eu tenho que descobrir como consegue essas coisinhas, velho São coisas básicas Mas são coisas que mudam tudo Será que... Não, Cavaleiro... Mano, Cavaleiro Sagrado Você tinha que ajudar, tá ligado? Você tá me batendo à toa, mano Você tinha que ajudar, velho Pô, um Cavaleiro Sagrado é bonzinho Não sei, né Até porque, bom No começo eles não eram bonzinhos Mas, mano Não tem sentido Um Cavaleiro Sagrado Bater... Bater... É... Não ter um ano, tá ligado? Num arcanjo, mano Bom, os caras é unido Era pra ser unido até então, né, velho? E aí? Me dá uma ajuda aí, mano Calma, né? Não é quiete Ah... Tá bom, galera Ai, velho É... É isso, galera Tá bom? Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clico com o botão de gostei, beleza? Que isso daí me ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreve-se no canal E ativa o sininho Que eu tô postando três vídeos por dia, beleza? Se eu não perder nenhum dos três vídeos E, galera, mano Também, rapaziada Comenta aí Como faço pra conseguir o DNA, mano Mais DNA, mano Isso daí vai ajudar demais, lembrou? Mas é isso, família Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, rapaziada